Bom, hoje eu quero ajudar você a acabar com a procrastinação. Então, se você tem alguma tarefa, alguma coisa que você vem procrastinando, seja uma obrigação, seja algo que você precisa fazer, ou pelo menos deveria fazer e não está conseguindo, nós vamos agora fazer um exercício prático com a técnica de cura emocional chamada EFT, Emotional Freedom Techniques, que vai promover uma liberação de tensão emocional, de crenças, de emoções negativas que acabam travando a pessoa que leva ela a procrastinar. Então, sempre por trás da procrastinação, existem medos, tensões emocionais, crenças, e a gente vai fazer uma identificação dessas sensações e crenças e depois a aplicação desse método, e ao longo daqui desse vídeo você vai perceber uma redução dessas tensões e o seu pensamento vai indicar para você que vai ficar mais fácil de fazer aquilo que você vem procrastinando. Então, vai da experiência prática, segue as instruções e depois eu quero que você comente aqui os resultados. Então, primeira coisa, eu quero que você pense em algo que você deveria fazer ou que você tem que fazer. Às vezes é uma obrigação, às vezes não, mas é algo que você sabe que você deve fazer e você não tem feito, porque você fica procrastinando. Então, pode ser uma documentação que você tem que organizar, pode ser um relatório no trabalho, pode ser uma tese que você tem que escrever, um TCC, pode ser uma questão jurídica, judicial, que você tem que ir lá dar uma atenção, depois tem que ligar para o advogado, tem que ler a documentação e você não consegue ler. Uma tarefa da casa, pode ser qualquer coisa, ligada ao trabalho, aos estudos. Então, o curso que você comprou e que você vem adiando estudar esse curso, ou você precisa comprar esse curso e você não compra, enfim, qualquer coisa que você sabe que você precisa fazer ou que você pelo menos deveria fazer e você não está conseguindo porque você vem procrastinando. Então, pensa nisso agora e depois que você pensar nessa coisa que você tem que fazer, o que você deveria fazer, eu quero que você preste atenção na sensação do seu corpo que surge quando você pensa nisso. Qual é a sensação que traz no seu corpo? Tenta procurar e observar a sensação desconfortável. E observa ainda quais são os pensamentos negativos que surgem quando você pensa em fazer o que tem que ser feito. Será que vem pensamentos dizendo assim, ah, é muito difícil, é muito chato, não tenho tempo, vou deixar para depois. Eu tenho medo de resolver esse assunto, eu tenho medo de encarar essa situação e acontecer isso, isso e aquilo outro. Então, preste atenção nos pensamentos negativos que surgem, bem como nas sensações do seu corpo. E gradua numa escala de 0 a 10 a intensidade dessas sensações no seu corpo. E vamos fazer agora a primeira rodada. Então, é só você me seguir aqui tocando esses pontos e você vai repetir as frases comigo. Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu esteja procrastinando, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta travado por dentro. Eu me aceito profundo e completamente. Eu estou procrastinando. travado pelos pensamentos negativos e pela sensação do meu corpo. Quando eu penso no que eu tenho para fazer, surgem pensamentos negativos e sensações desconfortáveis. e por isso eu procrastino. Eu fico paralisado. Eu não resolvo o que eu tenho para resolver. E fico deixando para depois. Eu fico paralisado com essa procrastinação. Eu fico travado com essa procrastinação. Eu fico preso a esses pensamentos e sentimentos. Observa mais uma vez agora. Volta de novo a pensar na tarefa que você deveria fazer ou que você tem que fazer. E preste atenção mais uma vez nos pensamentos negativos que surgem e na sensação do seu corpo. E gradua numa escala de 0 a 10 como é que está a intensidade agora. Algumas pessoas, quando fazem esse exercício, algumas pessoas vão suspirar, bocejar, arrotar, sentir sono. Se isso acontecer, faz parte do processo também de liberação de tensão emocional. Pode ser que não aconteça. O mais importante é você voltar a pensar na situação e perceber os pensamentos negativos, as sensações no seu corpo e graduar numa escala de 0 a 10 para perceber se houve alguma movimentação. E vamos fazer mais rodadas. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo, só de pensar no que eu tenho que fazer, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu fique paralisado pelos pensamentos negativos e sensações no meu corpo, eu me aceito profundo e completamente. Tensão no meu corpo, pensamentos negativos, desculpas que surgem na minha mente, justificativas, justificativas, auto-engano, que me faz adiar aquilo que eu tenho que fazer. Só de pensar no que eu preciso fazer, já surgem pensamentos negativos na minha mente e sensações desconfortáveis no meu corpo. E para não lidar com esses pensamentos negativos e sensações no meu corpo, eu acabo adiando o que eu tenho para fazer para me trazer um alívio temporário. e assim vou deixando para depois em um círculo vicioso. Para mais uma vez agora, volta de novo a pensar na situação que você tem para resolver, na tarefa que você tem que fazer. Percebe mais uma vez os pensamentos negativos que surgem, como é que está a intensidade desses pensamentos, percebe se surgiram novos pensamentos negativos ou se alguns deles deixaram de fazer sentido e verifica também a sensação no seu corpo. Será que está diferente? Está maior? Está mais intensa? Migrou para outro lugar? E vamos fazer mais algumas rodadas. Vamos lá. Mesmo que eu sinta essa tensão no meu corpo, só de pensar em fazer o que eu preciso fazer, eu me aceito profundo e completamente. mesmo que eu me sinta paralisado pela procrastinação, eu me aceito profundo e completamente. Quando eu penso no que eu preciso fazer, eu sinto estresse na minha mente e no meu corpo. Eu sinto ansiedade. meu corpo paralisa e como uma forma de fugir dessas sensações, eu deixo para depois e fico preso na procrastinação. Surgem pensamentos negativos na minha mente. desculpas que me fazem adiar aquilo que eu tenho que fazer. Agora eu não tenho tempo, depois eu faço, é uma coisa muito chata de fazer, muito difícil, eu não sei como começar, melhor deixar para depois e a minha mente vai me convencendo a adiar o que eu tenho para fazer. mas eu sei que isso no fundo me incomoda e acaba gerando mais ansiedade. Observe mais uma vez pensamentos negativos, se eles mudaram, se surgiram novos pensamentos, se eles começaram a perder a força, sensação no seu corpo também. Se está igual, se está mais alta, mais intensa, menos intensa, se migrou para alguma outra parte do corpo. E é importante também entender que por trás da procrastinação podem haver questões mais profundas, então sentimento de não merecimento, sensação de incapacidade, sentimento de incompetência que você não vai dar conta. Então quando você guarda algumas dores lá do seu passado, de rejeição, abandono, coisas lá da sua criança ferida, da sua infância, essas feridas vão gerar processos sabotadores que vão fazer com que você não queira inconscientemente ficar melhor do que você está hoje, porque você não sente merecedor, não sente bom o suficiente. Isso pode ser um pano de fundo da procrastinação. Então observa se surgem pensamentos nesse sentido. Não sou capaz, não consigo, não sou merecedor, não tenho competência, quem sou eu para conseguir isso? Então quais são os pensamentos mais profundos que podem estar por trás disso? Tenta perceber se vem alguma coisa para você. mesmo que eu me sinta travado pela procrastinação, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que tenha alguma sensação de não merecimento por trás dessa procrastinação, eu me aceito profundo e completamente. talvez exista algum sentimento de não merecimento por trás dessa procrastinação. Talvez uma sensação de incompetência, incapacidade, ou de não ser bom o suficiente, que me leva a desacreditar de mim mesmo, do meu potencial. e como resultado eu acabo procrastinando. O meu lado racional sabe aquilo que eu devo fazer, sabe da importância de fazer aquilo que eu preciso fazer. mas o meu lado emocional me trava. O medo me trava. A ansiedade me trava. A sensação de não merecimento me trava. O sentimento de incapacidade. o medo de encarar a situação me deixa travado. E eu acabo procrastinando. Mais uma vez percebe de novo os seus pensamentos. Se surgiram novos pensamentos negativos, se são os mesmos ainda, e a intensidade deles também. Quanto eles parecem ainda verdadeiros para você, e percebe o seu corpo. Mais uma vez a sensação do corpo. À medida que você vai fazendo os exercícios, a tendência é que essas sensações comecem a reduzir. E aí, quando você pensa em fazer aquilo que você deveria fazer, começa a parecer mais fácil realizar. Então, antes você pensava naquilo e parecia uma coisa difícil, e de repente começa a ficar mais fácil. Então, talvez alguns de vocês já estejam sentindo esse efeito. Depois você vai comentar aqui embaixo o que aconteceu com você. Bom, percebe também o seguinte, o que pode acontecer de negativo se você fizer o que você tem que fazer? Será que tem alguma consequência negativa? Então, pode ser que seja uma coisa chata de você enfrentar, encarar, conversar com a pessoa, resolver uma causa judicial, medo de perder essa causa. Ou pode ser ainda que, mesmo que você tenha um resultado bom, você tenha medo desse resultado bom. Então, tem medo do sucesso. Ou você tem medo de fracassar. então, percebe se tem algo mais profundo por trás disso. Então, vamos lá. Mesmo que eu tenha medo de fazer o que tem que ser feito, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta travado, eu me aceito profundo e completamente. Talvez tenha algum medo oculto. Algo bem mais profundo do que a minha mente racional. Medo de fracasso ou até medo do sucesso. O sucesso pode me tornar uma pessoa diferente e me afastar de algumas pessoas. Quando eu penso em fazer o que eu tenho que fazer, a minha mente cria desculpas, pensamentos negativos e eu sinto no meu corpo sensações desconfortáveis de estresse, ansiedade, medo e por isso eu fico procrastinando, sabotando a minha vida e o meu crescimento, criando problemas, problemas que vão se acumulando e quanto mais os problemas se acumulam, mais eu procrastino e isso se transforma em um círculo vicioso que eu não tenho conseguido sair por conta própria, só usando a minha mente racional. mais uma vez, percebe de novo a sua mente e o seu corpo, vamos fazer aqui uma última rodada, depois você pode continuar fazendo o exercício, se você ainda não sentiu esse alívio mais profundo, você pode fazer mais duas, três, quatro, cinco vezes, até que você consiga pensar naquilo que você tem que fazer sentindo uma tranquilidade, sentindo que é possível fazer e que não está mais difícil ou com aquela sensação tão pesada que você tinha antes, antes de fazer aqui a nossa prática. Vamos lá. Mesmo que eu esteja me sabotando, ficando paralisado, sem dar conta do que eu tenho para fazer, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse peso emocional, só de pensar em resolver o que eu tenho para resolver. Eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Eu fico paralisado, procrastinando por conta do medo, da ansiedade. A minha mente paralisa, o meu corpo paralisa e as coisas vão se acumulando. E quanto mais elas se acumulam, maior o medo, maior a tensão, maior o estresse e mais eu procrastino. Talvez tenha alguma coisa mais profunda por trás desse mecanismo de procrastinação, quem sabe um sentimento de não merecimento, incapacidade, insegurança, algum tipo de medo, medo do fracasso, medo do sucesso, medo de me tornar uma pessoa melhor e ficar diferente da minha família e de pessoas que eu amo. razões inconscientes para que eu esteja procrastinando que até hoje eu não me dei conta e que eu preciso prestar atenção para liberar. Bom, então agora percebe como é que você está sentindo, pensa naquilo que você precisa fazer e eu quero que você comente aqui embaixo, não quer que você sentiu, qual foi a diferença antes do exercício e agora? Será que está mais fácil você imaginar aquela tarefa? Porque se ficou mais fácil no seu pensamento também vai ficar mais fácil de você executar e talvez você tenha que fazer mais e mais rodadas e para alguns casos vai ter que se aprofundar mais nessas causas inconscientes da procrastinação. Então para alguns é importante mergulhar fundo em dores mais antigas, em traumas e fazer uma limpeza emocional mais intensa para que você consiga se libertar desse padrão de uma vez por todas. Então vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você baixar um manual gratuito dessa técnica de pôr emocional que eu fiz agora a técnica EFT que é uma técnica que vai ajudar você a liberar dores do passado, trauma, rejeição, mágoa, abandono, tristeza luto, vai ajudar você a trabalhar ansiedade, pensamentos negativos, enfim, todo e qualquer tipo de emoção negativa e padrão negativo que você tenha é possível você tratar com essa técnica de cura emocional. Então vou deixar aqui um manual gratuito para você clicar, é só você solicitar no seu e-mail e você vai receber 100% gratuito e lá tem o passo a passo dessa técnica. E eu peço também que você compartilhe esse conteúdo com alguém que pode precisar dessa informação. eu peço